Nas mixagens DJ Gilead Lopes Se não for pra meter-se, nós nem sai de casa Cochura no controle Nas mixagens DJ Gilead Lopes 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 Ela não aguenta a pressão quando ela é afastada Ela chegou em me falar no que, que quer me dar Deu jogar no xeracão, vou botar rodando Não sei se vai machucar, tu pediu agora Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Nas mixtagens, DJ Geliado Lop Se não for pra perder-se o louco, nós nem sai de casa Tô te furo dando o controle, na flor da sala eu vou te falar Ela chegou em me falar o que, se quer me dar Eu vou jogar no xerêcão, vou botar botar no primo Nas mixtagens, DJ Geliado Lop Toma, 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 toma Tchau, tchau.